Ela jogou na mochila e shortinha, o que chega bem? Não é saber que nem abusar lhe danada, hein? O pai disse que ia estudar pra amiga, disse que ia dançar Qualquer coisa diz que ele entendeu errado, as falavas terminam com a rife No menu do WhatsApp, qual o nome e o local? Disse pra ela ficar tranquila, que só tem coisa demais O riso que Jay falou, lança as pura porra, só manda ela um original No baile do Pantanal, tá? Que elas vêm nesse língua No baile da zona 5, que elas vêm nesse língua No baile da zona 6, que elas vêm nesse língua Essa testa, ela diz, absorve, garantia Essa testa, ela diz, absorve, garantia Vem que vem se preparando, vai que vai se preparando Vai que vai se preparando, vai um, vai Vai que vai se preparando, vai que vai se preparando Vai que vai se preparando, vai um, vai No baile do Pantanal, tá? Que elas vêm nesse língua No baile da zona 6, que elas vêm nesse língua No baile da zona 6, que elas vêm nesse língua Desce, desce, danadinha Sobe, sobe, danadinha Desce, desce, danadinha Cate debung Cadê o barulho da minha piroca quando o sol cai satanforme Cate de fundo Cate de fundo, a porra só manda no outro gelado Cate de fundo Faz o barulhinho capolado O baile do pântano, elas vêm nesse lingo O baile da zona sul, elas vêm nesse lingo O baile da zona leste, elas vêm nesse lingo SDS, Tarantins, Absorb, Tarantins SDS, Tarantins, Absorb, Tarantins O baile vem se preparando, vai que vai 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 se prepar Pock poc pock poc poqu 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 poqui Até o barulho da minha piroca quando o sol corre chatão Mas só se curou porra só quando é roum o original Faz um barulhinho cabelolado Bote, 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 bote